Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí com uma das dicas mais impressionantes de Black Myth Wukong. Exatamente, como liberar a posição, a magia, a transformação do Rei Macaco no Black Myth Wukong em todos os capítulos. Pra quem não se lembra, lá no capítulo 6 a gente acaba se tornando finalmente o Rei Macaco verdadeiro. Onde a gente consegue ter, é claro, a mais incrível e formidável performance do personagem Wukong como o Rei Macaco. Com aqueles movimentos, com o bastão esticado e tudo aquilo que tem direito. Mas isso daí dura pouco tempo, somente no capítulo 6. E querendo ou não, até mesmo fora do capítulo 6, ele para de funcionar, né? A questão que fica é como conseguir essa posição em todos os capítulos. E eu vou ensinar isso daqui agora para vocês. Caso tu queira saber, já vai deixando aquele seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não se inscrever. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Bem, meus amigos, é basicamente algo muito, muito, muito simples. Mas ao mesmo tempo, difícil. Por quê? A Game Science, ela foi formidável ao criar uma maneira de fazer você querer rejogar Black Mythic Kong várias e várias vezes e não parar de fazê-lo. Como que é? Basicamente, você tem que zerar o Black Mythic Kong três vezes além da primeira zerada. Mas não se engane, você vai precisar de fazer até mesmo o final verdadeiro. Onde você, após derrotar o Rei Macaco, você vai também derrotar o Erlan Shu. Exatamente! Então, você, além de derrotar o Macaco, o Mamaco, você vai ter que derrotar o Erlan. No NG1, no NG2 e no NG3. Após o NG3, quando você iniciar, então, finalmente, o NG4, você vai ter conseguido nada mais, nada menos do que a Mente Liberta, que é aquilo que vai possibilitar que você jogue como o Rei Mamaco em todos os capítulos. Então, você, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, com todos os chefes, vai poder utilizar aqueles golpes formidáveis, vai poder utilizar aquela lapada que você tem quando você aperta triângulo e vai conseguir sair matando o obliterano geral. Somente no NG4. Então, se vocês quiserem liberar tudo no Black Mythic Kong, vocês vão ter que zerar o jogo quatro vezes, guys. É, a primeira, mais três NGs. Essa daí é a única forma de você ir liberando as magias, o poder, inclusive, é a única forma de você conseguir todas as armaduras do jogo, né? Para você conseguir o traje do touro, você tem que zerar pelo menos duas vezes, né? E aí, você vai ter que zerar uma vez mais para conseguir upar esse traje até o final. Então, perceba que eles tiveram a intenção mesmo de fazer algo que iria fazer com que você jogasse o game mais e mais e mais vezes. Ó, queria dar os créditos dessa dica aqui, porque foi o Guedes Games, o primeiro canal no Brasil, pelo que eu vi, a trazer essa informação. Então, todos os créditos ao Guedes. Vou deixar o vídeo original do Guedes aí na descrição para que vocês possam conferir, porque eu acho nada mais justo quando um canal produz um conteúdo de tanta qualidade que vocês vão lá até o canal dele e possam ver, é claro, né, o trabalho bem feito que ele fez. Mas eu curti muito, fiquei muito interessado com isso, de conseguir liberar esse modo. Foi algo até que me decepcionou quando eu, ainda no capítulo 6, fui para outras áreas, né? Eu vi que aquele poder que eu havia liberado não continua comigo. É algo temporário, somente no capítulo 6, no capítulo 6 mesmo. Então, é muito legal ver que essa magia do Mamako, ela retorna até a gente depois de forma definitiva. Porém, somente no NG4. Comentem aí se vocês gostaram dessa dica. Vocês vão fazer isso? Vão farmar o jogo 4 vezes para conseguir liberar a verdadeira posição do Rei Macaco? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece o seu like. Se você não é inscrito no canal, não se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho